Eu sou criança, pingo de luz Uma plantinha do bom Jesus Eu sou criança, pingo de luz Uma plantinha do bom Jesus A mão que ampara o meu caminho É jardineira do meu carinho Quem auxilia o coração Vive a procura da perfeição Eu sou criança, pingo de luz Uma plantinha do bom Jesus Pingo de luz Pingo de luz Pingo de luz Eu sou criança, pingo de luz Eu sou criança, pingo de luz